Olá a todos que acompanham o programa Divina Receita. Eu sou o chefe Rafael Siqueira e hoje nós vamos trabalhar uma tartalete de baunilha com frutas secas. No caso, hoje eu escolhi para vocês amora e morango. Nós vamos iniciar aqui a nossa massa, que vai ser a base. Nós vamos vir também com brigadeiro de baunilha e depois as frutas fazendo esse acabamento. Então aqui nós estamos trabalhando com 3 xícaras de farinha de trigo, certo? Aproximadamente 10 colheres de sopa cheia de margarina, uso culinário, uma xícara de açúcar refinado, uma pitada de sal e nós estamos aqui também utilizando um ovo grande batido como se fosse para omelete, tá certo? Então vamos colocar primeiro todos os ingredientes secos e a gente vem depois com a margarina e depois com o nosso ovo incorporando na massa, tá certo? Então aqui colocamos a farinha de trigo, o nosso açúcar, tá? Nossa pitada de sal também. E agora colocamos aqui a nossa margarina, o nosso ovo batido e vamos mexer até fazer uma massa homogênea, tá certo? Então estamos quase chegando aqui no nosso ponto desejado, tá? Pode ver que ela começa a desgrudar da mão, né? A gente vai dar uma sovada nessa nossa massa. Finalizamos a nossa massa. Nós vamos abrir ela nessas forminhas aqui de pão de mel, tá? Essa aqui é uma forminha de pão de mel, a numeração dela é a 01, tá? Mas para quem não tem essas forminhas em casa, a gente pode estar também trabalhando com as forminhas empadinhas, tá? Então a gente pega uma pequena porção dessa massa. Ela não gruda mais na mão, pode ver, tá? Então colocamos a massa na nossa forminha, vamos apertando no fundo até subir as bordas, tá? Então eu vou pegar uma faca aqui para a gente fazer o acabamento da nossa tortinha, tá? Então toda essa parte que sobrou aqui, nós vamos cortar. Só que nós vamos vir com a faca um pouco inclinada, não reta, tá bom, gente? Para fazer esse acabamento aqui. Bom, depois de estender toda a massa nas forminhas, tá? Nós vamos colocar para fornear, mas primeiro a gente vai fazer alguns furinhos, ó, tá? Em todas as tortinhas, para que ela não expanda muito na hora de fornear, certo? Bom, agora as tortinhas já estão no forno, né? E vamos agora fazer o nosso encheio de baunilha, tá? Deixa eu pegar uma panela aqui. E nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado, tá? Junto também com uma caixinha de creme de leite. Vamos colocar aqui e vamos levar ao fogo até o ponto de brigadeiro mole, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui o passo a passo e o ponto desejado para que a gente possa estar trabalhando com as nossas tortinhas, ok? Vamos mexendo, ó, principalmente os cantinhos aqui da panela, onde tem uma maior facilidade para queimar, tá? A gente vai mexendo aqui o creme de leite junto com o leite condensado e vamos agregar também a nossa essência de baunilha, tá? Aqui é uma colher de chá de essência de baunilha. Pode ser a escura ou a clara e fica da preferência de cada um, tá bom? Bom, e agora finalizando aqui o nosso ponto do recheio, tá? Esse aqui vai ser o nosso ponto, ó. Ele escorre um pouquinho do pão duro. Bom, depois de assado as nossas tortinhas, né? Elas ficam dessa maneira, tá? Nós vamos agora partir para a nossa montagem, tá? Também o nosso recheio já esfriou, tá? Aqui vou estar utilizando o auxílio de uma manga de confeitar com um bico, né? Então nós vamos colocar primeiro um pouco do nosso brigadeiro de baunilha, né? No ponto como foi demonstrado para vocês, tá certo? Então aqui a gente vai colocando a nossa manga. Tira o ar, né? No caso. E nós vamos preencher a nossa tortinha. Bom, feito isso, nós vamos colocar as frutas, tá? A mora eu vou colocar uma unidade inteira aqui no canto, ó. Tá? De cada docinho, no caso. E o morango, nós vamos cortar na metade com o talinho, né? Depois de higienizado, tá? E cortamos ele em quatro. E a gente vem no outro canto do doce. Coloquei também uma textura feita de chocolate, tá? Que imita a madeira, tá? O que eu utilizei também? Também adquirimos em lojas de confeitaria. São pós-decorativos. No caso aqui, eu vou estar utilizando o pó ouro, ó. Tá? Também totalmente comestível. Para passar nas nossas placas de textura. Um pedacinho de esponja, tá? Nós pegamos aqui um pouquinho do pó. E vamos pintando, ó. Nossas peças. Para dar esse efeito dourado, né? Então, o que eu fiz? A gente corta alguns pedaços aleatórios também, ó. E vamos colocando aqui por detrás das nossas frutas, tá? E nas frutas também, para não perder o brilho. Se for numa festa, por exemplo, né? Que vai ter um tempo de exposição um pouco maior. A gente vai passar um pouquinho de geleia de brilho, tá? Então, a gente aplica a geleia de brilho e nós vamos passar com o pincel nas frutas. E espalhamos aqui, ó. Com o nosso pincel. Bom, finalizando com essa dica para vocês. É uma tartalete de baunilha com frutas frescas. Espero que todos tenham gostado. Façam em casa, que vocês não vão se arrepender. Eu sou o chefe Rafael Siqueira. Informações sobre os meus doces ou aulas, né? No site www.deliciasdochefe.com.br E essa foi a Divina Receita de hoje. E até o próximo. Um beijo a todos. Tchau, 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 tchau.